Galera, o jogo continuou a 6x6 Estou vindo para esse novo etapa aqui, porque o celular acabou de escarregando Não teve jeito Estou pegando aqui, meu colega Ninguém perdeu esse jogo Vai ficar um vídeo curto, né? Vai ficar um vídeo curto com o final do jogo, mas O que importa é que ninguém vai perder o jogo 6x6 O primeiro jogo O preço todo nos jogos O pessoal mata retoり No cese do jogo Fala igual o careca Eu não acredito com você, senhor Não, vale, vale O careca lá O careca lá Caira que a porta Estamos passando Obrigado. Bate-se. São São que já bolamado. O que se Deus me der com a toma é que está escrito por uma pessoa. Calma. 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 E você conta o alimento. E você conta o alimento. E você tem que compra a alimento. E eu te encontre. E você vai퍼ar a alimento. E você vaibookar a alimento. E você vai drasticamente. Obrigado. 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 Valeu? Valeu? Valeu não? Vai apoiar o ombro, João. Vai apoiar o ombro. Que isso acontece? Vai apoiar o ombro, vai apoiar o ombro. Vai apoiar o ombro, vai apoiar o ombro. Gordinho, bota o quinto, bota o quinto. Você é doido? Vai meu galo. Achei que está cheio de bicha, mas tem. Eu não vejo trabalho não, Daxinho. Quando vai trabalhar é trabalho. Não está vendido. Vai, o pessoal cai mesmo. Vai para a gente também. Vai pegar o ombro. Vai pegar o bicha. Vai pegar o bicha, vai pegar o bicha. Vai pegar a frente. Vai pegar a frente. Vai pegar a frente. Vai pegar a frente. Bora com o teu fã em você. Vai pegar a frente. 7 a 6 para a Catrina Se Catrina bater essa Acaba sério A gente tem que bater essa Para ir para a boa O rei tem direito a suicídio . . . Olha os 5 mil que você vai lavar aqui. Olha os 5 mil que você vai lavar aqui. Bora, Dodô! Bora, Dodô! Olha os 5 mil que você vai lavar aqui. Aí, jogou bem. Jogou bem. Jogou bem, jogou bem. Vai o quê? Você vai vir ali. Você vai tirar a bola agora, Vitória? Não sei, não dá para ver. Não dá para ver. Não dá para ver. Vira, vira. Agora não. Bora! Aí! Passa o giz e... Passa o giz e bota dentro. Você me ensinou a matar dessa? Vem para trás. Não será bom. Vem para lá. 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 Ei, ei, ei! Eu vou ao mil para a quinhentos na bola para jogar. Meça com de couro. Eu vou ao mil para a quinhentos na bola. Vem para lá. Vem para lá. Vou ficar 7x7 e essa é a boa, quem vencer essa leva R$ 5.000, essa é a boa. Tá certo. É 2x100, só o que as vinhas É 2x100, só o que as vinhas É 2x100 É 2x100 É 2x100 É 2x100 Bom trabalho Deixa eu ver 2x100 Deixa eu ver 2x100 Deixa eu ver 2x100 Deixa eu ver 2x100 É 2x100 Essa é a boa para o galera 7x100 Quem vence essa daí leva 5x100 Ih, não, você não postou porrada não Ih, caceteia de nada não Gordinho, depois daí é você, Catlinho É 1x100 Só quero estouro Não, é no torrento 100, Catlinho 100 Tem mais 100? Tu não tem mais 100 Esse aqui o choco tem mais 100 Goi Eu gosto de ver isso Tem mais 100 Eu gosto de ver isso, viu? Fechou Fechou porque é a mão Se fechar, fechou, porque é bom. Se passar, perdeu. Olha galera, essa tacada aí, sem acertar essa bola aí, é 5 mil reais essa bola. Se fechar, é 5 mil reais. 8 a 7, 8 a 7 para a Catrinha. 8 a 7 para a Catrinha e a Catrinha leva o dinheiro, 5 mil reais. 5 mil reais.